Olá, Cassiano Vitenkur, pela abertura de mercado do Investir com 100. Um bom dia a todo mundo, um pouco mais cedo hoje, às 8h30, em ponto do dia 9 do 11 de 2003, acho que já falei bom dia, a camiseta completamente sem querer, acaba sendo propícia, mas completamente sem querer. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem, positivo do portfólio, volume ok, mas aquela tensão no ar que não deixa a galera operar de forma mais tranquila, dada a quantidade de resultados que seria divulgado, tanto no final do dia de ontem quanto será no final do dia de hoje, então bem corrido por isso o vídeo aqui mais cedo, por causa da quantidade de teleconferências que tem começando agora, tá, acontecimentos aéreos lançando follow-on primário, ou seja, dinheiro que vai dentro da empresa de 400 milhões, visando amortizar dívidas com vencimentos, dívidas com vencimento no primeiro semestre de 2024, tá, índice de inflação chineses caindo continuamente, reforçando ali o arrefecimento da economia chinesa, B3 retirando o selo de novo mercado das ações americanas, que eu vejo como basicamente ali o mínimo possível que eles poderiam fazer com uma operação que está em recuperação judicial, Senado aprovando texto base, a dica de passagem é a primeira vez que eles fazem isso na vida, que mostra o quão mole eles são ali com regulamentação, tá, Senado aprovando texto base da reforma tributária, ainda muita coisa para acontecer, mas evoluindo numa direção positiva, petróleo com continuidade na queda, não sei se a gente comentou isso aqui ontem também, tá, para menores níveis desde julho, o Brent ali, o mercado vinculado com o mercado mais europeu, abaixo de 80 dólares, tá, casado com o que foi falado, tá, no canal, sobre sustentabilidade, incapacidade de sustentabilidade dos preços naqueles níveis mais altos, que teria efeito negativo na inflação médio e longo prazo, tá, Campos Neto reforçando que mudar a meta fiscal seria um erro, falando que geraria muita incerteza, o que é mais um empurrão na direção de não façam isso, tá, falta de quórum no CAD, o Conselho de Defesa Econômica, atrasando a aprovação da operação entre Minerva e Marfrig, a compra das 16 plantas, tem vídeo no canal comentando especificamente isso, tá, como dito em short, incômodo, em short, short real, tá, incômodo, mas não problemático, uma vez que existe a existência da JBS, BRF e a própria Marfrig, tá, afastam ali problemas de competitividade que possam ser visto com relação a sua operação, não faz sentido ter 300 outras operações maiores e você reclamar que uma operação, que é a terceira, a menor das três ali, tá, é, ah, é um problema ela comprar um pedaço maior de operação, vivo aprovando redução de capital em 1.5 bi de reais e querendo payout, que é a distribuição percentual do lucro, tá, em 100% de 2024 a 2026, mostrando justamente o momento que aquele setor vive de maturidade, que é justamente o comentado constantemente nas análises. Grupo Casas Bahia, em fase pré-operacional do FIDIC, tá, buscando inicialmente 600 milhões de reais, podendo atingir 1.5 bi de reais nessa primeira fase, tá, o processo de paulatinamente substituição do CDCI pra FIDIC, justamente liberando os limites de crédito pra liability management, né, a gestão da alavancagem e como eles acharem melhor, é, com mais folga ali, tá, vendas do varejo vindo bem acima do esperado, a Warburg Pinkers lançando oferta pública de ações pelo controle da Alper, 43,50 por ação, até 50% mais uma ação, basicamente ele querendo o controle, deve continuar negociada a mercado, a operação, tá, resultados do portfólio antitevial, Pargatas, Banco do Brasil, Minerva, Grupo Casas Bahia, Cogna, Guararapes, MRV, Odonto Prev, Ocean Pact e Ultrapar, todas com short no YouTube e real no Instagram, o short e real ali do grupo Pão de Açúcar, inclusive, do grupo Pão de Açúcar, do grupo Casas Bahia, inclusive dividido em dois, porque tinha mais coisa pra falar ali, a análise sai hoje mais tarde, após acompanhar a teleconferência, tá, do, que não tá do portfólio, Copel, Braskem, BTG, Pactual, CSU, a antiga lá, Card System, Santos Brasil, Oi, 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 Profarma, Vivara, Taesa, Blau, TC, o Traders Club, o antigo Traders Club, Simpar, Rossi, Companhia Brasileira de Alumínio, Caixa Econômica Seguridade de Seguros, Grupo Soma, Lopes Brasil, Ioship Maxion, AERES, 3R Petroleum, Alparc, Estapar, Apivida, Grupo Mateus, Mélios, Unifique, SLC Agrícola, D1000, de varejo farmacêutico, que tem a IPO analisada no canal, Mitre, Equatorial, Lavi, de Consórcio Civil, Frazli, Login, tá, não a Log, é a Login, e Sanepar, tá, uma cacetada, ativos que eu tô observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, obviamente, Neo Energia, BR Partners, Minerva, Alpargatas e MRV, e dúvida, dúvida, eu tô sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com o maior detalhe, bora que tem mercado e o dia, mais um dia cheio aí da Mad Max Week, e a gente começa a arrefecer depois daqui, valeu galera, beijão, como disse, todas as análises, todos os resultados que saíram ontem do portfólio, já estão com short reel, dando uma boa visão ali do que aconteceu no canal, valeu, beijão!